Música Está acontecendo na Mostra de Profissões da Universidade Positivo a oficina de Cupcakes. A atividade faz parte do conteúdo do curso de Gastronomia. Nela, os alunos podem rechear e fazer a cobertura dos bolinhos e aprender um pouco mais sobre confeitaria. O principal objetivo é trazer um pouquinho do curso da Gastronomia, para apresentar para esses alunos que estão aí buscando qual a profissão que eles vão escolher, qual o curso que eles vão escolher para o vestibular, para cursar aí, para escolher a profissão deles. E a Gastronomia, então, a oficina de Cupcakes, a gastronomia tem várias disciplinas, a confeitaria é uma delas. Então, nós optamos pela oficina de Cupcakes, onde eles podem decorar, podem ter um primeiro contato com o alimento aí nessa oficina. E os alunos estão gostando pelo que você está vendo? Acredito que sim, porque está saindo coisa assim bem bonita, estão decorando, estão se interessando bastante. Eu achei super legal, você consegue ter uma ideia do que você vai acabar fazendo no futuro. Música